Alô, Belém, no Pará! Não sei cantar, mas vou tentar cantar um pedaço, tá bom? Uh! Êêêêê! Êêê! Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Uh! Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Uh! Não dá pra apagar Como se fosse no papel E voa longe E vai pro céu Pouco a pouco Pouco a pouco sumido Pouco a pouco sumido Obrigado Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Não dá pra apagar Fala pra você Essa música é bom